Isso aí pessoal, mais um vídeo para vocês, mais uma casa abandonada e mais uma história que o povo conta. Pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Marcos Rony. Estamos na área rural de Cianorte, no Paraná. Pessoal, aqui tem uma história que aconteceu no ano de 1985. E eu já vou contar para vocês. Então, se você não é inscrito, já se inscreva aqui, comente, compartilhe o vídeo e deixe o like para estar ajudando aqui o canal. Olha só que casa pessoal, cercada aí nas espadas de São Jorge. Vamos entrar aqui na casa. Pessoal, um casarão, viu? Uma casa muito grande. E aqui, no ano de 1985, morava um administrador da fazenda. Pessoal, ele morava aqui com a esposa e com um filho. Um menino de aproximadamente sete anos de idade. E, de vez em quando, quem vinha aqui passar o final de semana com eles era a sogra. A sogra, ela gostava muito de vir aqui. Já era uma idosa viúva. E ela gostava bastante de tomar uma cachaça. A sogra gostava de tomar cachaça, pessoal. Ela tomava bastante pinga. E aí, o que aconteceu? Num final de semana, do ano de 1985, ela estava aqui, na casa, e o filho, o neto dela, o menino de... o menininho de sete anos. Pessoal, ele estava com... é... é ter sol, né? O pessoal de antigamente falava três sol, falava... é... é... Dordói. Cada um falava um nome. Hoje, é... é... o pessoal fala ter sol ou conjuntivite, né? É o que o pessoal fala. E... esse povo antigo, né? Eles tinham o costume, pessoal, de fazer... fazer simpatia pra poder curar, né? Esse negócio. E a sogra, como falei, já era uma idosa, uma senhora que gostava de tomar lá uma cachaça. E no sábado à tarde, ela aproveitou que o... o marido tava trabalhando, ela já tava... tinha tomado essa sua cachaçinha, já tava meio chumbada. Ela pegou e falou... vou fazer uma simpatia pra curar isso do menino. Pessoal, ela pegou... o... o pessoal mais antigo vai saber. Ela pegou um gato, né? É... e falou... vamos passar o rabo do gato no olho que vai curar esse ter sol. Pessoal, foi o que ela fez. Ela pegou um gato. Só que o gato, pessoal, era um gato meio arisco, uma gata. Provavelmente... eu acho que tava no cio. E a hora que ela pegou o gato pra passar no olho do... do neto... eu acho que ela apertou o gato de qualquer jeito ali pra segurar no rabo e passar no olho. O gato... espantou... deu um revestréis na mão da idosa e o gato bateu a unha no outro olho do menino. Pessoal, o gato cegou o menino, furou o olho do menino com a unha. Essa avó ficou desesperada. ela ficou desesperada. Falou pra filha dela chamar o marido. Chamou o marido, o pai do menino chegou. A hora que o pai do menino viu aquilo, ele perdeu a cabeça. já viu que a idosa tava de fogo? Pessoal, ele chegou da roça, ele tava roçando o pasto com foice. A hora que ele viu aquela cena que o filho dele cego e que ele soube que a véia, a sogra, assim que ele chamava ela, a véia sogra dele tinha feito isso com o menino, ele partiu em cima da sogra de foice. Ele perdeu a cabeça. Ele matou a sogra aqui na casa, a foissada, pessoal. Ele matou a idosa. Num ato de desespero, ele acabou matando a sogra. O filho infelizmente ficou cego, não teve jeito, perdeu uma das vistas, só que ele acabou sendo preso, pois ele assassinou a sogra, pessoal. Depois disso, ele foi, a família foi embora aqui, né, porque o marido foi preso e ele puxou lá mais de 20 anos de cadeia. essa é a história aqui desse local, pessoal. Uma história triste que aconteceu, né, por causa de uma simpatia, a criança perdeu uma vista, uma visão, e a sogra perdeu a vida, né, porque o genro, na hora que viu o filho cego, perdeu a cabeça. desferiu vários golpes de foice na idosa e a matou, pessoal. Essa é a história aqui desse local. se chegou até aqui, não esqueça de comentar, compartilhar, deixar o like e se inscrever. E comenta pra mim, você, meu amigo, minha amiga, que é mais, tem mais idade aí, que morou no sítio, comenta pra mim que tipo de simpatia você conhece, que se você já viu falar dessa simpatia de passar o rabo do gato no olho, né, no olho aí da pessoa que adquire a conjuntivite, né, o dordói, o ter sol, né, que o pessoal fala, antigamente falava três sol, mas é isso aí. Então, pessoal, vou finalizando mais um vídeo, mais uma casa e mais uma história que o povo conta. Um abraço e até amanhã no mesmo horário com mais um vídeo aqui na TV Pernambuco. E aí é isso aí, área rural de Cia Norte no Paraná. Tchau, amigos! E olha só como é que está o tempo hoje, pessoal. Ó, vai vir chuva, viu? O carro, ó, ficou lá na frente, ó. Eu tive que andar aqui no meio dessa plantação aqui de milho e agora a gente vê que está nascendo a soja, pessoal, ó. A soja que está chegando aqui no local. O carro está lá e a casa ficou aqui atrás. Está vindo uma chuva ali, pessoal. Está até branco, ó. Já vai cair água. A soja Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.